Fala galera do YouTube, tudo tranquilo? Quem está falando aqui é Isaac do canal Horta e Apartamento Mais uma sexta-feira aqui a gente para falar sobre cultivo Mas o vídeo é muito especial Hoje eu vou ensinar como fazer uma sementeira caseira Muitas pessoas gastam dinheiro e hoje você vai economizar dinheiro Sendo que essa sementeira é 100% eficaz Para quase todos os tipos de cultivo É um vídeo detalhista feito com muito amor Agora a gente vai lá fazer a sementeira Depois a gente vai voltar aqui para a horta Para eu colocar em prática para vocês verem É isso aí, vamos lá Pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo Quais materiais que vocês irão precisar para montar a sementeira de jornal? Logicamente vocês vão precisar de jornal Não pode outro papel Só jornal que eu te aconselho Vocês irão também precisar de uma tesoura Qualquer tipo de tesoura E uma fita Precisa ser essa fita branca Porque ela se degrada muito fácil Mas uma coisa muito importante que eu queria mostrar para vocês É sobre isso aqui, ó Papel toalha e papel higiênico A gente muitas das vezes joga esse rolo Quando acaba o papel A gente joga esse rolo fora E também do papel toalha Nesse vídeo aqui Onde a gente vai aprender a fazer Essas sementeiras A gente vai utilizar Esses tubos aqui Porque serão muito importantes Agora a próxima etapa do vídeo Será a montagem da jardineira Me acompanha aí Pessoal, chegando a segunda parte aqui do vídeo Eu esqueci de comentar com vocês Vocês irão precisar de uma régua Para fazer as medidas Vamos lá começar pelo primeiro rolo Você vai pegar o rolo de papel higiênico Vai fazer a primeira medida 6 centímetros de comprimento 6 centímetros de altura O que você vai fazer com esse rolo? Que você vai plantar Nesse rolo aqui Você vai plantar todos os tipos de folha Vamos lá para o segundo rolo Esse rolo aqui é um pouco mais largo do que aquele E mais alto Você vai fazer Vai pegar a régua Vai medir 8 centímetros O que você vai plantar aqui É todos os tipos de culturas Que você quiser De tomate até berinjela De berinjela até milão Você vai poder plantar nesse tubo aqui Uma coisa muito importante Uma parte muito importante é essa Em relação ao jornal Você vai pegar um jornal Uma folha de jornal Você vai fazer as medidas 21 centímetros de comprimento Vai medir com a régua certinho De largura 13 centímetros Vai ficar desse jeito aqui Sem erro Eu fiz as medidas Para vocês terem o máximo de sucesso Bem fácil Moleza até agora Você vai fazer Quantas cópias vocês quiserem Disso aqui Eu fiz mais ou menos 10 Vai pegar o rolo Preste atenção nessa parte aqui E vai colocar o rolo O jornal bem em cima aqui Da marcação E vai dobrar Dessa forma aqui Bem em cima 6 centímetros Vai pegar aquela fitinha Que eu falei com vocês Um pedacinho só E vai ó Colocar Para prender E vai pegar esse tubo aqui O restante E vai colocar no tubo Vai formar um copinho Vai botar isso aqui Um pouco para baixo Está formado Nesse copinho aqui seu Você vai plantar Como eu falei Todos os tipos de folha Mas vamos lá Para o tubo maior É a mesma coisa Vai pegar uma folha Vai colocar bem aqui em cima E vai dobrar Dobrou Um pedacinho de fita Só para deixar o papel preso E vai colocar para dentro Assim Olha como é que vai ficar Certinho o tubo Coloca aqui em direita Olha Olha a diferença Olha o tamanho Folha Todos os tipos de cultura Agora vamos lá Para a última parte do vídeo Vamos lá para a horta Para deixar essa sementeira aqui Uma sementeira 100% eficaz Me acompanha aí Pessoal Chegando a terceira E última parte do vídeo Vamos lá Para a montagem Da nossa sementeira Você vai precisar De um substrato O substrato Ele é excelente Para a produção de muda É uma terra leve Rica em matéria orgânica Que vai Ajudar a sua muda Ter o máximo De vigor possível Pegue seu substrato Você compra esse substrato Aqui na Em casa de Que vem de terra Produtos agrícolas Vou pegar E vai encher A nossa sementeira De substrato Encheu O que você vai plantar Nessa pequenininha aqui O alface Ou a rúcula O pessoal gosta muito de rúcula Então vou botar Então vou botar 4 sementes de rúcula Por célula Por sementeira Coloquei as 4 Estão aqui Vou pegar um pouquinho De terra E vou jogar por cima Cobriu Aqui vai ser uma rúcula Cheia de vigor E saúde Vamos lá para o outro Que é um pouco maior Você pode ver Que é bem maior Você vai pegar Encher de substrato Também O bom dessa daqui Você vai poder plantar Uma diversidade de culturas Como eu falei Ainda não encheu Vamos encher mais um pouquinho Agora sim Aqui você vai plantar Tudo o que você quiser Mas eu escolhi dois exemplos aqui Pimentão e tomate Eu vou plantar Deixa eu ver Eu vou plantar pimentão Esse aqui é o pimentão vermelho Você vai colocar 3 sementes de pimentão Colocou Vai fechar 1 centímetro Deixa eu encerrar um pouquinho aqui 1 centímetro Aí você me pergunta Isaac, isso funciona? Isso é viável Vou te mostrar na prática Semente de rúcula Germinada e com saúde Outra semente de rúcula Mais desenvolvida 100% eficaz Funciona Agora em relação As outras culturas que eu falei Vamos lá Vou te mostrar Tomate Tubo maior Mesma coisa Estão com mais ou menos 2 semanas Pimentão Olha o vigor Olha a saúde dessa planta E o último O alface Eu tenho outros exemplos aqui Eu quero mostrar para vocês também Que isso funciona Eu testei E realmente isso funciona Aqui O bom ar Antes que eu me esqueça Quando você for plantar Você não precisa tirar Ela daqui não Porque isso aqui é um material Biodegradável Você vai no seu vaso Vai colocar aqui Pum Fechou Fecha aqui Tudinho Bonitinho Só regar Porque O jornal Ele vai se decompor Vai liberar A raiz da planta Ela vai crescer E desenvolver Vamos aqui Para esses exemplos Aqui em cima Olha aqui galera Essa aqui é minha jardineira Foi plantada da mesma forma Eu tenho um pezinho de pimentão Aqui Vocês podem ver Que está até o Tubo Lá dentro Realmente funciona Ali 100% É essa a ideia Que eu queria trazer Para vocês Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado E tem um outro exemplo Aqui em cima também Que eu vou mostrar Aqui ó Essa abobrinha aqui Foi feita com aquele tubo maior Já transplantei E ela está crescendo Que é uma beleza Meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi feito com muito carinho Um amor para você Porque a gente gasta Rios de dinheiro Comprando sementeira Adubo E a gente pode economizar Já que o país está numa crise É isso aí Se for possível Se inscreve no canal Eu estou com uma página Aqui embaixo Está na descrição do vídeo Curte lá Eu quero interagir Se tu for fazer Manda as imagens para mim Bom final de semana Para todos Fique com Deus E até o próximo vídeo Valeu pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.